Sob a presidência do Conselheiro Francisco José Ramos, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 96 processos. Reuniram remotamente com o presidente em exercício, o Conselheiro Francisco José Ramos, o Conselheiro Sérgio Cardoso, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e o Procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. A primeira Câmara volta a se reunir na próxima terça-feira, 30 de maio, às duas horas da tarde. Em virtude de um feriado municipal desta quarta-feira, 24 de maio, dedicado à Padroeira de Goiânia, não serão realizadas sessões da segunda Câmara nem do Pleno. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Tribunal a Serviço da Sociedade de Goiânia, o Tribunal a Serviço da Sociedade de Goiânia,